Oi gente, eu sou a Gil do Livros e Blá Blá Blá, e essa é mais uma caixinha de correio, onde eu vou estar mostrando pra vocês o que chegou pra mim nesses últimos 20 dias, tá? Eu vou começar com os livros de parcerias, que foram todos assim mandados por autores, tá? Bom, vou começar com a Estrela Peer, esse aqui é da Camila Adelensky, a Camila é blogueira também, depois eu vou deixar o link do blog pra vocês verem. A editora é Novo Século, pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira, logo vamos ter resenha. Segundo é 2012, Uma Aventura no Fim do Mundo, também da Novo Século, esse é da Vanessa Bolso, que eu vou deixar o link do blog dela também, veio autografado, não sei se dá pra vocês verem, e veio o marcador. E o que é mais legal, ela mandou dois exemplares, então um pra mim e um pra eu sortear pra vocês, logo mais promoçãozinha. Depois, veio os livros da Laura Elias, pela editora Mythos Books. O primeiro é Crepúsculo Vermelho, esse livro, ele tem uma ediçãozinha, ele parece um livrinho de banca, aqueles romances que a gente tá acostumado a ler, bem legalzinho. E a sequência, Lua Negra. Bem fininho, esse aqui eu, logo mais eu já vou ler pra resenhar pra vocês. E chegou ontem pra mim, da Ana Paula Bergamasco, A Pátria. Gente, o que é essa capa? Essa capa é linda, a editora é Todas as Falas, eu já li várias resenhas desse livro, esse que é extremamente emocionante, eu vou dar pra minha mãe ler também, que ela adora esse tipo de história, sobre a guerra e tal, né? Bem legal. Logo mais resenha. Bom, esse foi o que chegou de parceria. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de aniversário. Foi compras, né? Não, não foi eu que paguei, mas foi. Beijada por um anjo, três, né? Almas Gêmeas. Esse é da Novo Conceito. Essas capas são maravilhosas, olha bem. Vocês devem ser as letras super grandes, ó. Facinho de ler. Já tem resenha dos três, vou linkar pra vocês aqui embaixo também. Veio também de presente Sussurro. Da Becca Fitzpatrick. Esse é da Intrínseca. Esse livro eu já li, já resenhei. Eu amo. O Pet é a minha paixão literária, ever. Só que eu não tinha o exemplar. O que eu tinha ali era a impressora da minha irmã. Então eu ganhei junto com o beijado do meu pai. Obrigada, pai. Aí ganhei também. Tentada. Da PCCast. Christian Cast. Esse é da Novo Século. Esse é aquela coleção House of Night, né? Que tem toda aquela polêmica, que tem hora que é legal, tem hora que é chata. Eu já li até o 5, esse é o sexto livro. Lançado no Brasil, tenho queimada também. Apesar de não ser a minha série favorita, eu vou comprar. Porque, sei lá, eu acho legal ter a coleção House of Night, entre ele assim. Apesar de não ser muito fã das capas, eu acho legal a beiradinha, cada uma de uma cor bem interessante. Bom, aí chegou pra mim os meus queridinhos preciosos. Porque esse aqui eu não vou emprestar pra ninguém, não importa quem seja, não vou emprestar. Porque esse aqui é a... vou mostrar, depois eu explico. Crepúsculo. Da Stephanie Meyer. Essa é aquela capa com edição do filme. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem o Lua Nova. Lindo. E o Eclipse. O Eclipse na frente é o rosto da Bela, no olho dela tá o Edward. E atrás é o rosto da Bela, só que vem pro tal Dica. Cada um desses livros vem um pôster, que vocês podem estar vendo aqui, ó. Do Crepúsculo é esse. Lindo. Do Lua Nova é esse. E do Eclipse... Eu vou abrir, não sei se vai dar pra vocês verem, mas... Igual as capas do filme. Bom, por que que eu não vou emprestar esse livro? Vou explicar pra vocês. Essa coleção é uma das... é a coleção que eu mais gosto. É a série que eu acho mais legal, apesar de todo mundo meter a boca e tal. É a série que eu mais gosto. Eu li antes dos filmes, né. Então, eu vou falar, ah, foi por causa dos filmes e tal. Não foi, eu li antes. E eu tenho os quatro. O que que aconteceu? O primeiro livro eu emprestei pra alguém. A pessoa não me devolveu, tá perdido. Não consigo me lembrar pra quem foi. O segundo, eu emprestei pra várias pessoas. Ele voltou desmantelado. Dá dó de olhar pra ele. O terceiro ainda tá inteiro. E o quarto, eu comprei e eu tinha lido pela internet. A hora que o livro chegou, até hoje eu não peguei ele na mão. Faz mais de um ano que eu comprei esse livro e eu não tive oportunidade de ler. Ou seja, então esses eu não vou me testar pra ninguém. E eu tô evitando emprestar livros pra pessoas que não sejam minhas irmãs. Porque as pessoas não têm cuidado e eu acho isso muito chato. Porque se você não tem carinho, então não pegue emprestado. Compre o seu, tá? É isso. Momento de estresse. Bom, de livros foi isso. Aí chegou pra mim três marcadores mega fofinhos. Da Thaís, do Viagem na Leitura. Que eu ganhei, foi numa promoçãozinha relâmpago, comentei no post e fui sorteando. Olha que fofura. Da Mafalda. Esse aqui também é da mesma linha. Bem legal, né? E também o do blog Viagem na Leitura. Certo? Bom, então é isso. Quero desejar pra vocês um Feliz Natal. E caso eu não faça uma nova caixinha, acredito que eu não vou fazer esse ano, que essa seja a última. Um Feliz Ano Novo também pra todos vocês. Pra quem segue, pra quem não segue, pra quem comenta, pra quem passa de vez em quando. Feliz Natal. Muitas felicidades. E mandar vários beijos. Pra Thaís, do Viagem na Leitura. Que é uma fofa. Pra Vivi, do The Bookaholic Princess. Mais conhecida como Serenite Rime. Que é a doida mais legal que eu já conheci na minha vida. Adoro ela. E pra Lu Ortega. Do blog da Lu. Que é uma parceiraça também. Pra todos os parceiros do blog. Que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo. E eu não. Fiz uma colinha. E pra todos os comentaristas. Pra todas as pessoas que acompanham, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. E aí